Você vai ver na edição de hoje, violência em Teoflotone, Polícia Militar registra o segundo homicídio em 24 horas na cidade. Depois do ex-cabo da PM, a vítima dessa vez é um ex-policial penal. No Vale do Aço, o comando da Polícia Militar inaugura ambiente que homenageia policiais militares que morreram no exercício da função. Em Caratinga, pedreiro cai de prédio e não resiste aos ferimentos. A vítima tinha 57 anos. E também vamos falar das programações relacionadas ao meio ambiente realizadas em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record